Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no viacho, e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada, e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa, o tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Eu vi muitos cabelos brancos na fonte do artista. O tempo não para, e no entanto ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo, do fogo, das coisas que são. É o sol, é o tempo, é a estrada, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sobre o sol. E o sol sobre a estrada, é o sol sobre a estrada, é o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso essa força me leva a cantar. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa boa. Por isso essa voz tamanha.